Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário E tem patrão, e só pensa em produção, e não quer reclamação, nunca fala em registrar Mas nossa gente, com isso não está contente, pois quer tudo diferente, e por isso vai lutar O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Olá amigos e amigas, começando esse programa de vestuário em foco O programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Novo Tribunal Antes de entrar no início, a gente quer dar aqui a boa vida A Luzia, né, Luzia está com a gente aqui novamente, depois da cirurgia Tudo bem, Luzia? Tudo bem, Edil, olá a todos os nossos amigos e amigas Recuperação completa, retornando ao trabalho com disposição Porque a luta vai ser muita, hein? É muita coisa, hein Esse ano vai ser doloroso É isso aí Então a gente quer passar para você que o sindicato fica na Avenida Alberto Brau, número 4 Sala 116, um prédio bem em frente à Caixa Econômica Nossa hora de funcionamento é de 8 às 13 De 8 às 11 e de 13 às 18 horas Sendo que na sexta-feira é de 8 às 11 e de 13 às 17 horas Nós temos aqui a nossa secretaria, nosso departamento jurídico, departamento médico Tudo à sua disposição, você que é sócio do sindicato Temos ainda a nossa colônia de férias lá em Tamuio, segundo distrito Cabo Frio Que é importante, que agora na época está muito quente Você quer ir para a praia O sindicato prepara para você um espaço lá Com oito suítes, dez quartos, próximo da praia Com muita segurança É um negócio preparado lá, com muito carinho para você Você que também paga a contribuição assistencial, aqueles nove reais Você pode ir para a nossa colônia também Mas se você entrar em contato aí com a secretaria Nosso telefone é 252-265-97 Nosso e-mail é stvnf.gmail.com Ou você pode falar com a gente através do Facebook É Sindicato de Vestuário de Nova Friburgo Nós temos lá, você pode conversar com a gente Os nossos parceiros de sempre que estão com a gente Apoiando a gente aí é a Dental Prev Que está com a gente, ele faz o seu trabalho de odontologia O Laboratório Biogram, a Unimed, o GS A Ótica Vista Preciosa, o Curso Inove Falar em Ótica, eu acho que eu estou precisando de Ótica Porque está tudo embaçado aqui Curso Inove, a Babélia, a Depilbelas Então a gente tem bastante parceiros aí que estão com você Para a Estética Zen E também voltou a atender os nossos associados Então você que quer fazer um tratamento estético Lá na Estética Zen Também cuida de você Nós temos desconto em farmácia, colégio Para ser sócio do sindicato Basta você ligar para a gente A gente manda alguém até a empresa que você trabalha Ou você vem aqui a sede do sindicato Munir da sua carteira de trabalho Identidade, CPF, seu último contra-cheque E um documento de seus dependentes Dependentes que são pai e mãe com mais de 50 anos Filhos até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário Dito isso, Luzia Vamos aproveitar a sua presença Porque nós ficamos a espelho Mas eu trouxe Um monte de gente A gente veio para cá Outro sindicato Até a gente fez A gente fechou uma parceria com uma Fonoaudióloga Uma parceria no nosso departamento médico E a gente está conversando os detalhes com ela E ela veio aqui já até para falar um pouquinho sobre isso já Foi bacana Porque você que tem um filho Que queira lembrar do nosso associado Está participando Muito, seja muito bem-vinda Já temos aí notícias para você Primeira notícia A nossa assembleia foi dia 16 Você ainda estava de licença Nós tivemos aqui um auditório cheio Bastantes trabalhadores Esperando a negociação no começo Exatamente A assembleia é realizada A gente sempre faz A nossa data base é 1º de maio Mas fazemos nossa assembleia Com antecedência Normalmente no mês de fevereiro E entregamos a pauta imediatamente Para que dê tempo Da diretoria do Sindiveste Se organizar também Fazer a sua assembleia Discutir a nossa pauta E aí a gente poder começar As nossas negociações Então, hoje A bola da vez Está com o Sindiveste Entregue a pauta De reivindicação Já protocolada no sindicato Eles vão marcar, obviamente A própria assembleia Vão analisar O que os trabalhadores Do nosso setor Estão ficando Havendo a necessidade E a gente vai chamar vocês Em outras assembleias Então, sempre fiquem antenados Acompanhando o nosso programa Acompanhando através do Facebook As notícias Porque qualquer novidade A gente vai estar informando vocês Em determinado momento Com certeza A gente vai precisar Do apoio de vocês Para que as negociações Possam realmente fluir E a gente encerrar Esse processo negocial Que eu espero Que neste ano A gente consiga De fato Fechar Até o mês de maio E todos vocês Deverão travar junto conosco Porque o projeto de lei Tanto da reforma trabalhista Quanto previdenciária Que foram encaminhadas Ao Congresso Nacional É para acabar com a sociedade É para acabar com os trabalhadores É para que você não se aposente mais É para que você não consiga mais receber pensão e aposentadoria Caso você perca um companheiro ou sua esposa, seu cônjuge É para que você não receba mais o seguro-desemprego Porque na reforma trabalhista Está a possibilidade da contratação Por prazo determinado E nessa contratação Vai ser depositado Na proposta Depositado O FGTS é menor Você não receberá multa dos 40% Você não vai receber aviso prévio Você só recebe os dias que você trabalhou Décimo terceiro e férias proporcional aos meses trabalhados E pronto E como a lei Seguro-desemprego mudou Para você receber Tem que trabalhar por pelo menos um ano Então dificilmente você vai conseguir receber O seu seguro-desemprego também Agora o pior de todas essas maldades É em relação a alteração A reforma previdenciária A trabalhista é terrível Somada a reforma trabalhista Com a previdenciária É um verdadeiro caos Que vai se instalar a sociedade brasileira Agora a reforma previdenciária Que é a mais emergente Que eles estão querendo aprovar para ontem Porque a previsão de discussão É agora já em abril Já querem colocar isso em votação em abril Por isso que a gente tem que estar se organizando E fazer uma mobilização A gente precisa ir para a rua Já Para que a gente consiga demonstrar Para quem está no poder Para todos os deputados Senadores Para o presidente da república Que a gente não aceita essa reforma Existem dados e mais dados Que comprovam Que a previdência Ela não tem déficit nenhum Anfip Que é a associação dos fiscais da Receita Federal Tem vários vídeos Que a gente já colocou aqui Nos nossos programas Demonstrando isso Nós publicamos um Eu estava lá em Brasília Na reunião E publicando os vídeos Que ele estava passando lá Na mesma hora que ele passava Para eu assistir Eu já baixava E já colocava no meu face No face do sindicato Para que vocês também pudessem acompanhar Demonstrando que é pura maldade do governo Essa reforma trabalhista E essa reforma previdenciária E a gente não pode se calar Porque no ano que vem Os mesmos deputados Que estarão votando Eles estarão aqui subindo a serra Pedindo o seu voto Então a gente tem que mostrar isso para eles Porque se eles votarem Contra os trabalhadores A gente tem a obrigação De baní-los do meio político Porque é tão pernicioso Que no projeto prevê Só aposentadoria por idade Então vai acabar essa história De você se aposentar Por tempo de contribuição Você vai ter Quem está trabalhando Um pedágio Lógico Até aí tem a questão da idade Mulher a partir de 45 Homem a partir de 50 anos Se você tiver menos que isso Automaticamente já era Você pode estar próximo Mas só quando você tiver 65 anos de idade E a proposta absurda Um dos detalhes Para você se aposentar E receber integralmente Sobre aquilo que você contribui Você tem que começar a trabalhar Com 16 anos de idade E não parar Por nem um único mês Até você completar Seus 65 anos Para conseguir receber Se não Não recebe O benefício do LOAS E benefício do LOAS Esses benefícios Pensão Poder ser pago Menor que o salário mínimo Esse é um outro absurdo Ah não Você Já está recebendo Mas aí eles vão reduzindo 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 Até você receber Menos Proposta Por exemplo Seu marido Ele trabalha Recebe mil reais De salário Ouve o falecimento Você vai receber metade 500 reais De pensão E a hora que você se aposentar Isso enquanto você está trabalhando Porque a hora que você Conseguir da entrada Na sua aposentadoria Esse você perde também E é por um período Não é totalmente Aí tem a questão da idade Conforme a idade que você tiver Você recebe mais ou menos Aí tem todo um Todo um projeto Tão pernicioso Que a gente precisa ir para a rua A gente vai estar marcando Edil Um dia é certo A gente no Dia 22 A gente vai estar em reunião Para poder marcar Exatamente quais são As atividades Uma das atividades Que eu vou propor E eu sei que o pessoal já aceita Então já vou antecipar aqui A gente vai pegar o notebook A gente vai pegar o nosso projetor A gente vai parar em praça pública Lá na rodoviária urbana E vamos pegar alguns exemplos Porque a Anfip Ela vai disponibilizar Uma calculadora Para a gente calcular na hora Conforme o tempo Que você tem de contribuição E a sua idade Quando é que você pode se aposentar E quanto é que você estaria recebendo Só para vocês terem a noção De cara De perto Do que é que a gente está falando Que às vezes a gente fala 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 Muitas pessoas já estão anestesiadas Estão entrando no ouvido Saindo no outro Muita gente achando Que isso é só Para quem está entrando No mercado de trabalho Hoje Que não é Mas mesmo que fosse A gente tem que lembrar Que quem está entrando No mercado de trabalho São nossos filhos São nossos netos Que serão prejudicados Se essa reforma passar E eu Sinceramente Além de eu não querer Ser prejudicada Eu não quero que meus filhos E meus netos Também sejam Então a gente tem que brigar Não só por nós Mas pela Juventude Pela geração futura Porque o projeto É pernicioso Demais E é isso aí O que você está falando É o seguinte A Previdência Social Ela Que é a Previdência Social Ela teve um superávit De 11 bilhões Então o que acontece Teve um superávit Ou seja Para quem você entender Ela Gastou todo o dinheiro E ainda sobrou 11 bilhões Pagou a Previdência Pagou a Previdência Pagou os projetos sociais Pagou o Silvio Díper Pagou tudo E ainda sobrou 11 bilhões Então é uma falácia Do governo Quando diz que A Previdência Ela é deficitária Outra questão Que é importante Que a gente tem que Chamar a atenção Do trabalhador Querido Você tem que comentar Isso dentro da sua casa Com seus filhos Com sua família Você tem que falar isso Da Previdência Social No trabalho Falar Nós estamos sendo roubados E pressione Os seus deputados Você conhece o deputado Manda e-mail Se você conhece o vereador Vamos na Câmara de Vereadores Pressionar os vereadores Os vereadores da Câmara Que eles são Cabos Eleitorais Deputados A grande maioria Dos vereadores Então pressionar os vereadores Pressionar as autoridades Nós vamos para a rua E às 22h Nós estamos na sede da OAB Às 18h Uma reunião Com todos os sindicatos E quem quiser participar É às 18h Na sede da OAB E o Dr. Norberto Justo Porque a Câmara É presidenciária Vai fazer uma introdução Para a gente Sobre a reforma presidenciária E nós vamos bater um papo Uma conversa Uma armada de conversa E vamos tirar Uma pauta de luta Dos trabalhadores Contra essas reformas Culminando no dia 15 de março Que é o grande dia Nacional de mobilização Então a gente conta Com a sua participação Conta com todos Porque essa luta Está começando Ela já é antiga Já vem falando isso Há um tempo Exatamente Mas está apertando E aqui no programa Tem 55 projetos A gente tem falado Eu lembro disso Porque estão prejudicando Os trabalhadores Então a gente vai A gente vai Estar nessa luta E contamos com a participação De todos São os trabalhadores Dona de casa Estudante Todo mundo que um dia Pensa em parar De trabalhar Se aposentar Eles estão querendo Agora tirar Já fizeram a PEC da morte E agora vamos fazendo a PEC Para o fim Do aposentadorismo Inclusive os aposentados É bom estar participando Conosco Porque eles também São afetados Inclusive quem já está Aposentado Ele e sua família São afetados Com essa reforma É isso aí E dito isso Nós vamos Tem um deputado Senador Que é do lado Dos trabalhadores A gente tem que falar Que tem deputados Senadores que estão Do lado dos trabalhadores É o senador Paulo Paim Esse senador Ele tem uma luta Sempre lutou Em dever dos trabalhadores E nós vamos Botar um pronunciamento Dele Que ele explica Direitinho A questão do projeto Nós vamos assistir O vídeo Do senador Paulo Paim Depois do intervalo Que a gente vai chamar O intervalo Depois do intervalo Vai entrar o vídeo Do senador Paulo Paim O sindicato É quem procura A solução Defendendo O empregado Da ganância Do patrão Sendo sócio Do sindicato Você poderá Desfrutar Dos benefícios Que ele oferece Departamento jurídico Departamento médico Curso de informática Colônia de férias Em Tamoios Segundo distrito De Cabo Frio Atendimento na secretaria Para esclarecimentos E diversos convênios Para ser sócio Basta comparecer Na sede do sindicato Que fica na avenida Alberto Browne Quatro Sala 113 Tendo a carteira De trabalho Identidade CPF E o último Contra-cheque Em mãos Seja sócio E fortaleça O seu sindicato O sindicato É quem procura A solução Dependendo O empregado Da ganância Do patrão Senador Remo do Liga Amanhã Dia 10 De dezembro É o dia Internacional De direitos humanos Pretendo Falar Aproveitando A sessão De hoje Também Desse tema Mas Senhor presidente Eu não poderia Deixar De comentar Aqui na tribuna Nesse momento A Grave Muito grave E muito cruel Eu diria Proposta Encaminhada Pelo Executivo Para o Congresso Nacional A proposta Já está Na Câmara Dos Deputados Me surpreendeu Que chegou Esta semana Encaminhada Para a CCJ Da Câmara Dos Deputados E o Relator E o Relator Que já está Com o Pagrecer Pronto Me assusta Senhor presidente Primeiro Essa correria Parece Que há um certo Desespero Até De querer Aprovar Uma reforma Profunda Como essa Reforma Nem Próxima A isso Eu vi Em toda a história Desse país E como eu não vi Também em outros Países Eu vi reforma Na Itália Eu vi reforma No Chile Eu vi reforma Na Bolívia Eu vi reforma Na França Mas nunca vi Um monstro Tão grande Quanto esse Senhor O irmão do Liga Mas o senhor sabe Que eu sou muito Fiel À minhas convicções À verdade Eu não acredito Que essa reforma É para valer Mas não acredito Mesmo O que eu estou Calculando Senhor presidente Não é que o governo Não queiga fazer reforma E mandou uma proposta Aqui Para brincar Com o Senado E com a Câmara Claro que não é isso Ele mandou Uma reforma Irreal Absurda Tipo aquela história Do bode na sala Né Eu mando Uma proposta Truculenta Que é quase Uma ofensa Ao povo brasileiro E eu vou ler aqui Eu vou ler o documento Porque eu acho Engraçado Que quando eu Anunciava aqui Que a reforma Viria Nesses moldes E que a imprensa Estava publicando Eu vi muito senador E senadora E a tribuna E dizer que era mentira Que nós estávamos inventando Que imagina Achar que as pessoas Iam se aposentar Com 65 E eu tive a ousadia De falar em 70 anos Pior que eu me enganei Houve uma nota oficial Do palácio Dizendo que eu tinha Faltado com a verdade Quando eu falei em 70 anos Tem razão Não é 70 É 80 Olha onde é que nós estamos Eu tenho aqui a tabela E vou mostrar Pode chegar a 80 anos Se quiser se aposentar Com salário integral Qualquer trabalhador Da área pública E da área privada Depende A idade Que você começou A trabalhar Se você Por uma série De fatores Ou Foi estudar Fez estágio Se preparou Para defender o país E começou Com carteira assinada Mesmo Ou para o concurso A trabalhar Os 30 anos Calculem 30 anos Com 49 De contribuição Dá 79 Digamos que você Nesse período Ficou um ano Ou seis meses De empregado 80 Porque ninguém consegue Senhor presidente Numa crise como essa Trabalhar diretamente 49 anos Se não consegue Trabalhar 49 anos Direto 49 anos De contribuição Quem vai poder Se aposentar Com 80 Senhor presidente Eu quero dar Exemplos práticos Vou dar o meu exemplo Eu tenho E nunca escondo A minha idade Falo com orgulho Da minha idade São 66 anos Muito bem vividos Tenho 66 anos Me botem lá Me botem lá na forjaria Que eu trabalhava Me botem lá Na fundição Que eu trabalhei Para ver se eu vou Aguentar um mês Lá dentro Claro que não vou Sei que não vou Aqui claro No ar condicionado Na tribuna Usando mais Pensamentos Ideias Defendendo causas É outra história Mas nós sabemos Que o trabalhador Braçal Como é que ele vai Poder se aposentar Depois de 70 anos É humanamente Impossível Não terá força Não terá Eu diria Toda A força da juventude Ou da idade média Média Que eu digo 40, 50 anos Agora com 80 anos Nós vamos ver Senhores velhinhos De bengala Trabalhando lá Numa forjaria Se arrastando Dentro da fábrica E aumentando Em muitos acidentes Porque assim Eu fui técnico De segurança No trabalho Fui supervisor De segurança No trabalho Fui presidente De SIPA Eleito pelo voto Direto E não indicado Pelo empregador Como é 100% Dos casos O meu caso Foi diferente Eu digo Eu aceito Se a fábrica Votar Eu sei O que é isso Então Essa proposta É irreal Eu não sei Se eu digo Que é uma proposta Coragem Ou covarde Que vale os dois Coragem De mandar Uma bomba Dessa Para reflexão No momento De uma instabilidade Política Que passa o país O povo brasileiro Pode não saber O que é a PEC 55 E não sabe mesmo E muitos parlamentares Também não sabem Vamos ser francos Que eu diria Que 70% Dos parlamentares Não sabem bem O que é a PEC 55 Não sabem As consequências Dela Muitos votarão Por convicção De quem encaminhou Porque acredita Tem seu mérito Porque acredita Na proposta Mas não sabe A repercussão Como é que tu vai saber A repercussão De uma proposta Que diz que Durante os próximos 20 anos Não haverá investimentos O orçamento Desse ano Teria que ser o mesmo Daqui a 20 anos Quando os dados Da ONU Mostram por exemplo Que nós daqui A 14 anos Seremos 21 milhões De pessoas a mais E tantas e tantas Pessoas vão sair Do plano de saúde E das escolas públicas E vão vir Para a saúde E sair da escola privada Para a escola pública Mas volto A previdência Senhor presidente Eu estou com o projeto Aqui na mão Agora não é mais A imprensa Que está dizendo O projeto está aqui E fiquei abismado Com esse relatório Como é que alguém Pega uma revolução Como essa aqui Revolução do mal Do mal E diga-se Não atinge Como a gente fala Os poderosos Só atinge Os trabalhadores Dizem que vão economizar 650 bi Da onde saem Os 650 bi Dos bancos Dos grandes empresários Nem um centavo Sai do trabalhador Que deixará de receber Milhões de trabalhadores Deixarão de receber Que vão contribuir A vida toda Compulsoriamente São obrigados A contribuir Só que não terão Direito a se aposentar Isso é uma questão De direitos humanos Por isso que eu falo hoje Como é que alguém Pode me obrigar A contribuir 50 anos Para que eu possa 65 anos É idade mínima Vejam bem É idade mínima Só aumenta Dali para frente E é muito claro No primeiro item Vou ler o primeiro item Aumento de idade Para aposentadoria Dos trabalhadores Para 65 anos Sem distinção De gênero Vírgula Isso aqui é feito Pela consultoria Aqui da casa Com possibilidade De aumento Dessa mesma idade Com base Na elevação Da expectativa De sobrevida Sem necessidade De lei Ou seja Hoje Hoje Se fosse aprovado É a 65 O ano que vem A mínima Não será mais 65 Porque a expectativa De vida O IBGE aumenta Vai para 66 Ligeirinho ali na frente Quando a contribuição Era 49 49 Mas você vai ter Que ter já 66 E depois 67 E depois 68 E depois 69 E depois 70 E aí Se quiser Se aposentar Com o benefício Integral Ligeirinho Ligeirinho Parece mentira Pessoal Eu espero que gravem O que eu estou falando Aqui E que o governo Venha para cá E diga que isso Que eu estou falando Não é verdade Faço questão Que o governo Venha para cá E diga Que nós já Havia anunciado Que isso ia acontecer Que não é verdade Eu vou mostrar aqui Depois a tabela Inclusive E vou deixar aqui Nos anais da casa Eu espero que alguém Que diga Que não é verdade Pegue essa tabela Que eu vou deixar aqui Entregue na mesa Quero mesmo Eu vou rezar Porque eles vêm aqui E digam Olha Não é bem assim Pai Não é bem assim Mas vamos lá Vamos avançar Já falei Que a idade mínima Só alguns pontos Fim da aposentadoria Fim da aposentadoria De 65 anos para o homem E 60 para a mulher Quem tiver 45 ou 50 Poderá se aposentar Ainda por 60, 65 Mais A história do direito adquirido Que não ia mexer Mais Com pedágio De 50% Olha Eu tenho 50 anos Ia me aposentar Com 65 Pode botar Mais 7 anos em cima Ou eu tinha No caso da mulher aqui Ela ia se aposentar Com 60 Digamos que ela tivesse 50 Nesse caso aqui Fim da aposentadoria Por idade Pode botar Mais 5 anos Outro item Quem quiser Receber 100% Do benefício Terá que ter 49 anos De contribuição Quem consegue Durante a vida Trabalhar diretamente E ficar Um ano Ou mais Desempregado Quem consegue Ninguém Eu não consegui E olha que eu tenho Alguns anos Alguns anos de contribuição Eu tenho 20% 20 anos Dentro das fábricas E tenho 30 anos Aqui dentro São 50 anos De contribuição Como eu comecei No Senai Eu tenho 66 Mas aí no meio Eu tenho uns 2, 3 anos Que eu fiquei Desempregado Ninguém consegue 49 anos Direto E é 49 anos De contribuição Não é Para o tempo De serviço Como pode se Preparar Que ninguém 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 Eu diria A não ser Rága as exceções Para se aposentar Com o teto Que é 5 mil e pouco Sem contribuir No mínimo 50 anos 50 anos De contribuição E para não dizer Que eu só estou falando Tem aqui Algumas tabelas Que eu vou dar Alguns exemplos Quem começou A trabalhar Com 16 anos Vai ter que se aposentar Com 65 anos 16 aninhos Veja bem 17 anos Já pode se preparar Para se aposentar Com 66 anos Quem começou A trabalhar Com 18 anos 67 anos Atual já A tabela atual Ainda vem a expectativa Deve se aumentar Essa tabela Aumenta para pior Quem começou A trabalhar Com 19 anos 68 anos De idade Quem começou A trabalhar Com 20 anos 69 anos De idade Quem começou A trabalhar Com 21 Estudou Se formou Foi trabalhar Só vai se aposentar Com 70 anos De idade Está aqui A tabela Sempre prevendo Lembrando aqui Que ele não ficou Um dia Desempregado Se ele perder O emprego Durante esse período Ele vai ter Aumentar a idade Quem começou A trabalhar Com 22 anos 71 anos De idade Para se aposentar É irreal Pessoal Eu sei que quem Está em casa Nesse momento Deve estar assistindo A TV Senado E aí o filho O pai A mãe O neto Vai ali ver O que o pai Está falando Será que a verdade Mesmo É pior Que a verdade Pessoal Eu espero Sexta-feira Ou segunda Esse debate Vai continuar Segunda-feira Eu tenho Já audiência Pública Terça Eu tenho De novo Quarta Eu tenho De novo Quinta Eu tenho De novo Já fiz Um seminário Internacional Todos os especialistas Que vieram Do mundo Ficaram apavorados Porque eles nunca Viram Tanta crueldade Em cima De uma proposta Eu nem vou Falar mais Dessa PEC 55 Até porque Quero ou não Quero pessoal Isso é real Essa PEC 55 Vai passar aqui Mas essa Reforma da Previdência Nesses moldes Não há de passar Ao mesmo tempo Que eu denuncio E peço Ao povo brasileiro E vamos esquecer Esse momento Essa história De Como é que falam De coxinha E não coxinha Tem termo Para todo lado Petral E não sei o que tem Vamos esquecer Isso tudo Vamos pagar Com essa história De eu e eles E eu sou do PT Esqueçam isso A gente tem Que se somar Tudo Para combater Essa bomba Ombulante Nem estou falando De outras propostas Que já estão Nas comissões Como aquela Que acaba Com o horário De almoço Você não sabia Que tem uma proposta Aqui Que eu pedi vista E consegui dar Uma segurada Que você vai ter Que trabalhar direto E não vai ter Mais aquela Horrinha de almoço O país enlouqueceu De vez Tu vai ter Quinze minutinhos E quem está Dentro das fábricas Sabe Dá para no máximo Ir no banheiro Porque o banheiro É longe Você vai no banheiro E volta E eles dizem o seguinte Eu tenho repetido Não tenho viajado Come com uma mão E trabalha com outra E pior que tem vídeo De autodirigentes Do país Defendendo essa proposta Não é de nenhum partido Mas de autodirigentes Do país E é só entrar Nas redes sociais Que vocês vão ver Mas eu tenho que terminar Essa leitura Vamos dar outro exemplo Se você começou A trabalhar com 25 anos Vai se aposentar Com 74 anos Se você começou A trabalhar Com 27 anos 75 Aí a conta vai indo É só botar Começou com 28 76 E vai avançando Aonde é que nós vamos chegar Eu dou o último exemplo Quem começou A trabalhar com 30 Com 49 79 Você com certeza Não vai conseguir Trabalhar direto Aí você É o caso De se aposentar Só com 80 anos É 65 o mínimo E aqui nesse caso Vai a 80 Mas pode ir a mais Que 80 Não fique muito animado Já Ah, mas eu estou bem Aqui e tal Acho que vou fazer Um exercício todo dia Vou para a academia E vou conseguir Chegar aos 80 Eu tenho que até Fazer essa encenação Aqui Quando eu digo encenação Dica como se eu estivesse Fazendo um exercício Que não pode ser verdadeiro Isso Pior que é verdade É verdade Está aqui a tabela Se aposentar com 80 anos Eu queria perguntar Para um desses Que apresentaram Essa proposta Se ele estivesse Dentro de uma fábrica Se ele estivesse Dentro de uma mineradora Dentro de uma loja Mendo de comércio Ou dentro de um banco Ele acha Em sã consciência Peço por amor de Deus Em sã consciência Que ele ia conseguir Trabalhar Até os 80 anos Primeiro Que o empregador Não vai manter ele lá Vai botar ele para a rua Que depois de uma certa idade Você não rende mais E a vida é assim Infelizmente Você acha que o cara Numa metalúrgica Vai render Lá Numa fundição Com 70 anos Claro que não vai Daí você vai para a rua E como é que faz Foi para a rua Está com 70 anos Que não atingiu A idade mínima E não pode se aposentar Eu só tratei aqui hoje Nesses 20 minutos Na idade mínima Volto segunda-feira de manhã Volto e vou entrar Nos outros pontos Por exemplo Desvinculação Dos benefícios sociais Do salário mínimo Que está aqui Volto em outros Pontos Fim da aposentadoria especial E aqui com destaque Sabe para quem? Fim da aposentadoria especial Para atividade e risco Policiais Por isso policiais Vocês que muitas vezes Quando os estudantes Vêm aqui na frente Quando os sindicalistas Estão nas ruas Eu sei que não é vontade Do ser Da pessoa Mas do comando Que manda bater Espancar Gás de pimenta Gás e todo tipo De repressão Nós estaremos na rua Defendendo inclusive Vocês policiais Porque eu acho Que a atividade de risco Aposentadoria especial Tem que ser assegurada Para vocês Eu serei um daqueles Que estarei Na linha de frente Dizendo que não pode acabar Com os aposentadorias especiais Principalmente Nas atividades de risco Seja dentro de uma fábrica Seja Naqueles Que fazem a segurança Das nossas vidas Senhor presidente Só vou citar aqui Que eu destaquei 24 itens E vou na semana E vai ter que ser semana E meses Porque não votarão Na marra Essa bomba aqui Em cima do povo brasileiro Não votarão Não votarão Só vou citar E eu liguei para a tribuna Discuti item por item Proibição da acumulação De pensão E aposentadoria Como é que é hoje? Casal Os dois trabalhavam A vida toda Um se aposentou E o outro morreu O que ficou vivo Ficou com a pensão Fim da pensão Simplesmente vão meter a mão Na pensão De alguém que pagou A vida toda E você não tem direito Mais a nada Então aqui meus amigos Minhas amigas Infelizmente Coisas da vida Porque a vida A gente nasce Vive e morre Que já receberam A pensão Daqui a pouco Vai ter gente Que está mal Vai dizer Bom, eu vou morrer Para deixar Uma pensão decente Para minha esposa Antes de aprovar isso Antes de morrer Daqui a um ano Porque daqui a um ano Ela vai ficar Com benefício igual A zero Se ela tiver Qualquer tipo De outro benefício Fim do regime De contribuição Do trabalhador rural Com base Na produção Comercializada Como é hoje Ele vai ter Que ter Uma outra Contribuição extra Trabalhador rural Eu fui constituinte Agosto do benefício Assistente do idoso Eu fui autor Do estatuto do idoso Aseguramos Um salário mínimo Para o idoso E para a pessoa Com deficiência Aos 65 anos Cai também Só depois dos 70 Ou seja Quando há quase Perto da morte Fim da carência Diferenciada Pelo sistema De inclusão Previdencial E do trabalhador De baixa renda De dona de casa Dona de casa Trabalhador de baixa renda Também leva ferro Nessa proposta Regra de transição Para quem tiver Mais de 45 Ou 50 Poderá se aposentar Com tempo de contribuição Que 65 anos Mas Terá um pedágio De 50% Aquilo que eu dizia Se faltava 10 anos Para se aposentar Agora falta 15 Se faltava 5 Agora falta 7 anos e meio Se faltava 3 Agora falta 4 anos e meio Mais só um item Presidente É 24 itens Eu vou só falar Do 22 e do 24 22 Servidores beneficiados Pela transição Terão também Que cumprir Pedágio De 50% Sobre o tempo De contribuição Que falta Para adquirir O direito Regra de transição Para o trabalho rural Com redução Da idade Com pedágio Também o trabalhador rural Agora Nessa regra de transição Terá um pedágio De 50% Por fim Presidente Agradeço A vossa Por favor Assistam Um vídeo Que está Na todas As redes sociais Da frente parlamentar Em defesa Da previdência Uma frente parlamentar Mista Que eu sou O coordenador Aqui no congresso Junto com o deputado Lá na câmara Arnaldo Faria de Sá Mas são Mais de 80 entidades Esse vídeo Foi colocado Em todas as redes Já tem Mais de um milhão De acessos É um vídeo Didático É só botar ali Bote qualquer central Bote até qualquer Confederação Bote federação Bote entidades Como Anfip Conafisca Enfim Essas entidades Só entra ali E você vai ver o vídeo É um vídeo didático E não é eu que falo Não é um deputado Que fala Quem fala ali É a voz De um especialista Explica didaticamente Como se fosse Num quadro negro Tudo que eu falei aqui E muito mais E quem assistir A TV Senado Na segunda E na terça E na quarta E na quinta Também vai ver lá Esse vídeo Que o título é Procurem A farsa Do déficit Da previdência E tem outros Caminhos Pessoal É só combater A sonegação A fraude A corrupção Que dá para arrecadar 650 500 bi Porque eles falam Que vão economizar Não sei em quanto tempo 650 bi No início era 65 Agora virou 650 Nós temos a fórmula Não precisa fazer Essa reformula Que lembra Se for aprovada Como é Pessoal Que lembra Uma Tortura Uma verdadeira tortura Em cima dos brasileiros E brasileiras Que ficarão Com a guilhotina Na cabeça A qualquer momento Se essa proposta For aprovada Mas senhor presidente Eu acredito Que ela não será aprovada Nesses moldes Não será Não é que eu sou daqueles Que vai chegar aqui E dizer Não, não, não Não quero nem discutir Claro que nós vamos fazer O bom debate Se depender de mim Em todos os estados Em todas as assembleias E nas praças públicas Mas como está aqui Não passará Sei que você ficou assustado Com a minha fala E vai ouvir muito mais Na segunda-feira Que eu vou aprofundar mais Com mais tempo Mas agradeço ao presidente Foi generoso Me deu já Eu tinha 20 minutos Já estou quase em 30 Sei disso Agradeço muito ao presidente Mas esse debate Nós faremos aqui Com o tempo necessário Senhor presidente Só peço que considere Na íntegra O meu pronunciamento Sobre o dia 10 de dezembro O dia internacional Dos direitos humanos Mas direitos humanos É tudo que eu falei aqui Então eu me sinto contemplado Falando desse tema Nessa véspera do dia 10 De dezembro O dia internacional Dos direitos humanos E obrigado presidente Você assistiu o vídeo O senador Palpaim Foi muito, muito didático Ele está muito irritado No vídeo ele mostra A irritação dele Que a gente sabe E a gente também está Que esse projeto Prejudica muitos trabalhadores Espero que ele seja De valia para você Entrar nessa indignação Junto com a gente Uma boa semana E até o próximo programa Do dia 10 de dezembro Vamos nos revoltar Contra esse projeto Tomar uma atitude Participar de cada ato De cada ação Que tiver nessa cidade No estado Tudo que você puder participar Seja pela internet Seja pessoalmente Mas vamos demonstrar Indignação Revolta com esse projeto De reforma previdenciária E trabalhista Porque senão Todos nós Seremos prejudicados Desejo a todos vocês Uma excelente semana De trabalho E até o próximo programa Se Deus quiser Lá vem a costureira A mulher trabalhadora E o povo do vestuário E chegam cedo Não tem hora de parar Porque a vida é muito dura E é baixo o salário E tem patrão E só pensa em produção E não quer reclamação Nunca fala em registrar Mas nossa gente Com isso não está contente Pois quer tudo diferente E por isso vai lutar O sindicato O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado Da ganância do patrão O sindicato é quem procura a solução Defendendo o empregado